É isso, lembrando a você que daqui a pouco tem cobertura especial sobre o impeachment no Bom Dia Brasil. Acabou o Hora 1, agora você fica com as notícias do seu estado. Um ótimo dia e te espero amanhã a partir das 5 da manhã aqui no Hora 1. Até lá.